O cônjuge responsável pela administração do patrimônio do casal tem o dever de prestar contas em relação aos bens e direitos no momento em que é rompida a sociedade conjugal, independentemente se há irregularidades na gestão dos bens. Para os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de contas é devida, mesmo sem a demonstração de irregularidades na gestão dos bens durante a mancomunhão, quando os bens pertencem de forma igual a um casal divorciado antes da partilha. O recurso encaminhado ao STJ é contra a sentença que julgou procedente a prestação de contas do cônjuge que administra o patrimônio dos bens ainda não partilhado. Ao analisar o caso, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, verificou se havia de fato o interesse de agir da ex-esposa que ajuizou a ação de prestação de contas contra o ex-marido. De acordo com os autos, o ministro verificou que mesmo após 17 anos da separação do casal, não houve partilha formal dos bens comuns. Nesse caso, como o ex-marido ficou com a responsabilidade de administrar o patrimônio, é pertinente a prestação de contas à ex-esposa, mesmo sem a demonstração de irregularidades. Na decisão, Luiz Felipe Salomão ressaltou ainda a existência da prestação de contas tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015. O ministro lembrou que ambos os códigos preveem o dever de especificar a razão do pedido de prestação de contas para demonstrar o interesse de agir do autor. Com esse entendimento, a quarta turma restabeleceu a sentença que havia determinado essa prestação de contas à ex-mulher. Legenda Adriana Zanotto